Olá, bem-vindos a mais um vídeo de opinião, e claro, ela não podia faltar, do livro versus a adaptação cinematográfica. Olá, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Cristina, bem-vindos ao Books and Beers. Este vídeo vai ser um vídeo de opinião e eu vou falar tanto do livro como da adaptação cinematográfica, fazer um bocadinho a comparação. Eu vou fazer o vídeo de opinião de dois livros que eu li e que gostei bastante. Um li no ano passado, que foi o The Girl on the Train, da Paula Hawkins. Eu não tenho aqui o livro para vos mostrar porque eu emprestei a uma colega e, entretanto, ela ainda não me devolveu, portanto, acho que deve estar perdido para todo sempre. Eventualmente vou ter que gastar dinheiro novamente no Awesome Books. Mais uma desculpa para gastar dinheiro e comprar outro livro. Mas, eventualmente, vai ter que acontecer porque é um livro que eu quero ficar com ele na estante porque gostei bastante do livro. Depois também vi a respectiva adaptação cinematográfica e o outro livro que eu vos vou falar é o Room, da Emma Donahue, que eu comecei em 2016 e acabei de ler em 2017. Também gostei muito. Vamos começar com o The Girl on the Train. A Rapariga no Comboio, eu gostei muito da leitura. É contado por capítulos e cada capítulo é a perspectiva de cada uma das personagens. São três mulheres interligadas. Temos a nossa personagem principal, a Rachel, que todos os dias comuta entre a casa e o trabalho. A nossa Rachel tem muitos problemas de autoestima, tem problemas de alcoolismo, são todos derivados de uma relação falhada. Essa relação falhou por algumas razões que são descritas no livro e ela, na sua viagem diária, ela começa a observar, bem mais por menor, a vida de uma outra mulher que ela observa do comboio. Portanto, há uma zona do comboio onde eles fazem uma espécie de paragem, ficam-lhe uns minutos e ela observa uma casa que vê do comboio e vê uma suposta vida maravilhosa, aquela que se pergunta também porque é que não acontece assim e ela lembra-se da vida dela. Então, ela vai-nos contando, nessas viagens, ela vai-nos contando não só a vida dela passada e o que é que a leva a estar no estado em que ela está e também a vida que ela acha que essa outra mulher vive supostamente feliz com o seu marido. Depois há uma terceira mulher na história que é a nova mulher, a recente mulher do ex-marido da Rachel. Claro que há ali animosidades, não é? Quer dizer, aquilo desencadeou muitos problemas que a Rachel tem agora. Ela não vê bem essa relação, ela cai no alcoolismo de uma maneira muito, muito forte e há uma série de peripécias. O que eu gosto do livro, não só os capítulos contados pelas três mulheres, a voz de cada uma delas, que eu acho fantástica, é a forma como a autora consegue interligar todos os acontecimentos e consegue-nos prender à história do princípio ao fim. Mesmo tentando adivinhar, mesmo conseguindo adivinhar quem é que era o assassino, porque há um crime na história, portanto aquilo é um thriller, mesmo assim eu quis ler até ao final para ver se tinha acertado ou não e para ver se era mesmo. Eu gostei muito desses twists. Há um ou outro capítulo que é um bocadinho mais lento e mais chato de se ler, mas eu gostei bastante dessa forma de escrita, de saltar de personagem para personagem e no fim aquilo tudo encaixar muito bem. Eu dei quatro estrelas ao livro e pronto, e gostei muito. Entretanto vi o filme e tinha ouvido as críticas todas do filme, nomeadamente eles passam a ação para outra cidade, a outro país, a ação do livro passa-se na Inglaterra, a ação do filme passa-se em Nova Iorque, se não estou em erro, portanto na América. Eu não achei problema nenhum. Achei que a adaptação estava bem feita, eu dava-lhe um 7 de 10, porque acaba por não ser muito importante a cidade onde se passou a história. O visual estava muito bom, a fotografia estava muito boa. Aquilo que eu imaginava da viagem de comboio e dela ver as casas e parar para ver a vida da outra mulher, estava muito bem feita e eu gostei bastante. Só houve um pormenor que eu achei que não estava tão bem feito, que foi a falta de autoestima da Rachel. E no filme estava retratado o problema dela... Com licença. No filme estava retratado o problema dela do alcoolismo, mas não estava bem explícito a falta de autoestima que ela tinha. Portanto, no livro ela sofre imensos problemas, desgostos amorosos, ela divorcia-se e ela cai num estado de degradação total. Ela deixa-se engordar, ela não se preocupa com a imagem dela e isso não estava retratado no filme. Eu pensei que talvez estivesse a ver com a atriz, talvez fosse outra atriz e se fosse melhor, mas não sei. Foi só esse pormenorzinho que eu não gostei. De resto, a adaptação estava muito bem feita. Claro que está, a ação foi mais acelerada, mas como o próprio livro é rápido, e eu também achei que o filme tinha que ser rápido e jogou muito bem uma coisa com a outra. Portanto, aconselho, se vocês gostam de thrillers muito complexos ou pouco complexos, este não é extremamente complexo, dá um twist de giro e no filme adorei, mas adorei, o criminoso. É um dos meus atores favoritos e pronto, não tenho mais nada a dizer. Aconselho vivamente a verem. De seguida, para o outro livro. Eu li Room, de Emma Donoghue, e eu devo dizer que eu também adorei este livro. Eu não o devorei porque, entretanto, meteram-se outras leituras no meio, e foi só por isso que eu não o devorei. Eu gostei. Para começar, isto também é um thriller, é um suspense. Acho que já toda a gente sabe a história deste livro. Portanto, é a história de uma mãe que é reputada e é levada para um quarto por um captor e tem um filho. E a ação centra-se toda contada pelo filho de 5 anos e a vivência dele nesse quarto durante esses 5 anos e a posterior libertação. O livro foi Shortlisted for the Man Booker Prize, de 2010. Eu estou curiosa para ler quem ganhou o Man Booker Prize, porque eu gostei bastante deste livro. Eu já vi críticas negativas e vi críticas negativas porque o livro tem uma particularidade. Como o livro é escrito por uma criança de 5 anos, eu penso que não é expectável que a criança de 5 anos tenha uma dicção e, neste caso, um inglês perfeito. A criança está a aprender todo o vocabulário e, claro que, tal como nós com 5 anos, em vez de dizermos frigorífico, dizemos fevovisco, por exemplo, as palavras e a estrutura das frases não é a mais correta. E aí tenho dois apontamentos a fazer. Como isto é escrito, pelo ponto de vista relatado pelo miúdo, o inglês não é o correto. Portanto, se alguém tem a dificuldade em ler em inglês, este não é um livro bom para o fazer, para começarem com isto, não é? Porque tem frases gramaticamente incorretas e, pronto, é preciso um bocadinho de atenção nisso. O outro apontamento é que eu não faço a mínima ideia como é que eles traduziram para português. Eu hei de ir a uma FNAC ou uma coisa assim e dar a ser uma olhadela, porque isto tem que ser traduzido tal e qual, porque senão perde a piada. E é o que me leva ao outro apontamento que eu vou fazer mais à frente. E eu gostei muito dessa forma de escrita e eu dei-lhe 4 estrelas. Não só pela história e, pronto, a história acaba por ser um bocado clichê, não é? Quer dizer, um gajo vê uma gaja novinha no meio da rua, engana, puxa para dentro de uma carrinha, leva a prender numa cave durante não sei quantos anos e, pronto, olha, neste teu twist que ela engravidou e teve um miúdo e, entretanto, claro que ela pensa fugir porque aconteceram, pronto, determinadas coisas e apetece-lhe fugir... Acontece-lhe determinadas coisas e ela pensa em fugir e agir à forma como ela faz isso. Agir ao desenvolvimento, não só no livro como no filme, é um desenvolvimento muito rápido que, devido a uma série de acontecimentos, ela tenta começar logo a pensar na forma melhor para fugir e faz uma primeira tentativa. A primeira tentativa não dá certo e ela não desiste. E ela não desiste e lembra-se logo de outra forma. E eu gostei muito dessa forma e, pronto, e, claro, é bem sucedida e entram... E então eles fogem e depois, para aí mais ou menos... Um pouco menos de metade do livro é já a história deles, da mãe e do filho, já no exterior e como é que eles reagem aos estímulos, principalmente, o pequenito Jack porque ele tem 5 anos e ele viveu sempre no quarto, não é? Pronto, e essa história, essa parte está muito gira. É de louvar a ação da mãe porque também já houve críticas a isso. Isto é uma história de ficção, portanto, não faz sentido nenhum estar a criticar isto, mas pronto. É de louvar a ação dela porque ela, durante estes 5 anos todos, ela só tenta com que o filho cresça bem, saudável e vagamente normal. O filho não tem conhecimento do exterior e é a forma que ela acha, é a forma que ela teve de o proteger. No entanto, quando há uma determinada reviravolta na história, ela tem que reavaliar se será o melhor para ele ou não e, então, tenta a fugir. Pronto. E há quem me dê críticas negativas também por causa disso. Eu gostei bastante, eu gostei bastante do livro. Eu dou-lhe 4 estrelas. Talvez porque houve aqui umas partes, já depois da fuga, houve aqui umas partes um bocadinho mais paradas e eu também quase, quase que me aborrecii um bocadinho também, mas depois aquilo voltou a pegar outra vez em força. e foi agora para a Maratona da Dora. Pois só pode ter sido para a Maratona da Dora. Eu só participo nas Maratonas Cinematográficas da Dora. Que eu vi o Room e vi que o Filipe, o Filipe não leu o livro e pronto, havia pormenorzinhos que eu às vezes dava-lhe assim a dica do olha, isto não é bem assim, mas... Ou há aqui um twist de giro no livro e pronto, e dizia isso. O filme está muito, a adaptação está muito bem feita, está fiel à história. É um filme fantástico. Não tem a particularidade do... Era isso que eu queria referir. Não tem a particularidade do Jack falar mal inglês. Porque não iria funcionar em filme. Aliás, isto... Isto... Tudo bem que é uma estreia mundial, mas está maioritariamente feito para o público americano e então seria complicado estar numa sala de cinema a fazer um esforço enorme a tentar perceber o que é que a criança estava a dizer, não é? Portanto, ele tinha que ter uma boa dicção e tinha que falar um inglês correto. E eu percebi perfeitamente essa parte do filme. Mas houve alguns pormenorzinhos, por exemplo, quando o Jack tem medo ou receio de alguma coisa, ele conta e conta uma coisa muito gira, que eu não vou dizer o que é que é. E no filme não se apercebeu. Apercebeu-se da contagem, mas não se apercebeu muito bem o que é que é. Pronto. E aí os pormenorzinhos que às vezes falam nas adaptações, mas que, pronto, correm muito bem. Eu acabo de dar um 8 de 10 ao filme, que eu gostei muito. Não sei como é que irá funcionar ver o filme primeiro, porque o que eu gostei neste livro foi o elemento da surpresa, foi em descobrir aos poucos, apesar de ser a tal história clichê, foi descobrir aos poucos o que é que ia acontecendo. E como já começamos pelo filme e já sabemos o que é que vai acontecer e qual é que é a reação do Jack às coisas todas que lhe acontecem, eu acho que acaba por não ter muita piada. Portanto, recomendo primeiro a leitura do livro. E acho que não tenho mais nada a dizer, eu gostei, pronto, gostei bastante dos dois livros, gostei bastante das adaptações. Digam-me o que é que acharam, digam-me se já viram estes dois filmes, digam-me se já leram também estes dois livros, o que é que acharam livro versus adaptação cinematográfica, se gostaram, se não gostaram. Digam-me também se ficaram curiosos para ler algum deles. e digam-me o que é que acharam de ler, se ficaram curiosos, se não ficaram curiosos. Deixem-me os vossos comentários aqui embaixo. Digam-me também se gostam destes filmes de opinião, livro versus filme, ou se preferem só a opinião do livro. E não percam, não percam a próxima opinião, porque nós também não. Tchau! Não se esqueçam de fazer like, subscrever, partilhar com os vossos amigos, continuem a postar livros, a mim, às vezes, não me corre bem, mas regras geral do TECORRE, eles são devolvidos. Vão à biblioteca, usem o vosso cartão da biblioteca, requisitem os livros e leiam, e vejam filmes, e divirtam-se, e até à próxima. Tchau! Tchau! Eu não tenho que... RESTART!